Aí minha irmã ficou falando, grava no seu meio ângulo Eu falei, gente, meu meio ângulo são todos, Brasil Olá, meninas, meninas, tudo bem com vocês? Com mim tá tudo ótimo, graças a Deus Gente, hoje eu vim fazer uma experiência bem legal aqui nesse canal Que tem muito tempo que eu não faço pra vocês Que é usar produto de cabelo ISO no meu cabelo crespo Vou testar junto com vocês se vai dar certo ou se não vai dar certo Vocês vão acompanhar no final do vídeo Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá certo? Desde já, querida, para esse momento Dá aquele like gostoso no vídeo pra fortalecer a mana aqui, tá certo? Se inscreve no canal se chegou pela primeira vez e não é inscrito Bora fortalecer as pretas e as crespas, tá certo? Eu queria contar o produto que eu vou usar pra não deixar vocês tão, tão curiosos Quanto o resultado, que vai ser o potão desmaiado de escala, gente Vocês sabem que aqui no canal eu sou a louca dos produtos baratos Eu sou a louca da escala cosméticos Porque realmente eles vêm me surpreendendo muito com os lançamentos E eu quero saber se esse produto aqui vai me surpreender ou não Então pra saber se esse produto aqui, potão desmaiado, vai alisar meu cabelo Ou então ele vai deixar alinhado, hidratado e sem frizz, como ele promete Vem comigo Olha a cara de fofa dela Gente, eu fiz coache com esse produto também O potão liso desmaiado Porque ele também é bom pra coache E aí vocês podem ver a embalagem com essa bonequinha bem assustada Que nem eu tava com medo de não ficar legal Mas vocês vão ver se ficou bom ou não E aí ele tem óleos vegetais Tem essa consistência que vocês tão vendo aí na tela Ele tem óleo de rícino, argã e cou Então por isso eu fiz o coache com ele Porque a hora de eu sair pra coache Ele dá óleo de rícino e cresce muito o cabelo E é que a gente quer o quê? Projeto mais gencípio Seu cabelo lá no teto E aí depois eu fui passando nos fios Aí já com o cabelo já enxaguado Fui passando mecha-mecha E o que eu sinto? Meu cabelo vai desmaiando no Brasil Mas vai desmaiando literalmente nas minhas mãos Assim o cabelo fica tão macio Que eu sinto mais que ele tá derretendo E nessa hora bate o medo, bate a ansiedade, bate Que a gente fica assim Meu Deus, e agora? Será? Será? E aí eu fui passando no cabelo E eu sentia que o meu cabelo ele tava ficando irritado Então eu tava achando muito esse momento Mesmo com aquele negocinho no coração, né? E aí eu fui passando no cabelo todo E vocês tão vendo? Olha o tamanho desse bicho Olha o cabelo ainda destroço, Brasil Esse é o meu cabelo crespo, bem tratado Bem cuidado com produtos de escala E aí depois que eu terminei Eu prendi o meu cabelo E deixei o produto agir no meu cabelo Por 15 minutos, gente E depois desses 15 minutos Eu lavei ele Não precisei passar condicionador E finalizei como de costume Vocês são vendo que eu fiquei toda empolgada, né? Porque eu vi que eu não tava liso Eu vi que eu tava tal, hidratada E aí depois, olha esse resultado Cata esse resultado na sua tela Do pontão desmaiado Vale muito a pena vocês meninas Crespas e cacheadas Querem também ter o cabelo mais hidratado Testar e me contar o que achou Eita mulher misteriosa Sim, gente Esse aqui já é o resultado The after do meu cabelo Usando esse creme de tratamento E aí muitas meninas Comentaram lá no meu Instagram Quando eu comecei a usar Rose, produto de cabelo liso Em cabelo crespo Você tá doida? Gente, eu penso assim Eu nunca tive uma ditadura De não usar produtos de cabelo liso Ou ah, eu só vou usar produtos pra cabelo crespo Até porque se a gente cair na real No mercado Não existe muitos produtos Voltados pra cabelo crespo Tipo com o nome assim Crespo no rótulo A proposta desse produto aqui Não é só ser pra cabelo liso Tudo bem que ele é Potão desmaiado Liso, desmaiado Mas ele promete Ter bastante óleo vegetais E fios hidratados Alinhados e sem frizz Frizz no meu cabelo É impossível eu não ter Mas se você tiver o cabelo liso E testar Você me conta o que rolou Mas eu sinto que o meu cabelo Ele ficou hidratado E quando eu fui passando No meu cabelo Você realmente sente Que os fios vão Encorpando e alinhando Chega o meu cabelo Ficou mais baixo assim Mas não é porque Alisou o meu cabelo E sim porque o meu cabelo Chegou no nível de hidratação Tão grande Que ele simplesmente desmaiou Curti muito essa questão Desse resultado Óbvio que depois Quando eu finalizei o meu cabelo Gente, ele começou a ficar Frizzado novamente Porque eu gosto de frizzar O meu cabelo Se não for pra ter volume Eu não saio de casa Pior eu gravar vídeo Ele contém os óleos vegetais De rícino Que ajuda no crescimento capilar E fortalecimento nos fios Então eu acho que é por isso Que ele dá aquele efeito Mais encorpado no cabelo Ele contém o óleo de argã Gente, óleo de argã É de rico Um produto barato De 5 a 8 reais Esse produto é de 5 a 8 reais Com óleo de argã Óleo de rico Eu gosto Gosto de ir com força E o óleo de argã Gente, ele contém vitamina E E eu já falei em outros vídeos O quanto a vitamina E É importante Tanto pra nossa pele Quanto pra nossos fios Porque fortalece Renova a fibra capilar Sabe? Nossa fibra capilar Fica cheia de Proosidade E etc e tal A vitamina E Vai suprindo Essas vacunas do seu cabelo E deixando os fios Alinhados Com o produto Pro Match O óleo de coco É o meu queridinho da vida É o óleo que dá reparação Dá brilho Dá maciez Dá movimento Dá tudo no meu cabelo E ele é bom Tanto pra cabelo crespo Cabelo liso Cabelo ondulado Cabelo cacheado Eu gostei bastante do produto Tá certo? Se você é crespo Cacheado E quer testar Velho Se joga Eu acho que vale muito a pena No meu cabelo Ele funcionou como uma hidratação A verdade Ele tem bastante óleos Eu considero ele Uma hidronutrição Por quê? Porque eu senti o meu cabelo Muito hidratado Hidratado e nutrido Porque ele ficou mais baixo Com pouco volume Mas muito 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 Hidratado Eu espero muito Vocês tenham gostado Dessa resenha Me conta aqui embaixo Qual o próximo produto Da Scala Que vocês querem ver Eu testando aqui no canal Vocês sabem que é vocês Que mandam aqui Eu não mando em nada Se vocês tem vontade De testar o produto Ou se já testaram Gente Eu vou deixar aqui No box de informação O site da loja da Scala Que vocês podem comprar Inclusive gente Tem muito produto Babadeiro lá Então se joga O frete é baratinho Os produtos são muito bons E pras meninas Que não encontram Os produtos da Scala Eu vou deixar aqui embaixo Um linkzinho Pra vocês verem Se tem na cidade de vocês E aonde encontrar Um beijo enorme No coração de vocês Fique com Deus E até a próxima Tchau